Estamos aqui no gabinete recebendo o nosso grande amigo, o deputado César, deputado que esteve em Araras, não me conhecia, gostou da cidade, está aqui para nos ajudar, mandando recursos aqui, praticamente um milhão de reais, dinheiro para a van, dinheiro para a ambulância, dinheiro para o retrofit. Quero te agradecer, deputado, por acreditar na nossa cidade, pelo apoio que o senhor está dando, em nome da cidade de Araras, pedir que Deus te abençoe, abençoe o seu mandato e abençoe a sua história. Olá pessoal, estou aqui em Araras, essa cidade muito linda do interior, eu trouxe o recurso para Araras, porque eu vi aqui um prefeito chegando, estava sendo eleito, e com vontade de trabalhar, um grupo trabalhador, com um prefeito na cabeça, trabalhador, que em primeiro lugar aqui em Araras, para o prefeito Pedrinho, está o povo. E eu vi isso e fiz mais do que a minha obrigação de mandar a emenda para ele. Um prefeito que vai marcar a história na cidade de Araras. Obrigado, Pedrinho, por me receber aqui. Obrigado por ser esse parceiro querido, um homem do bem, um homem de Deus. Seja bem-vindo. Gratidão, Araras!